o povo de Roma seja muito bem-vindo ao canal a roda lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e eu sei que você sabe não é frustração esse carro já esteve por aqui aproximadamente quase três anos mas aquela feita todo mundo reclamou bastante porque o defender o desbravador do mundo interplanetário só vinha com motor 2.0 a gasolina 300 cavalos e 40 kg de torque agora quer dizer desde maio do ano passado ele passou a vir com 3.06 cilindros turbodiesel com os mesmos 300 cavalos mas com 66 kg a força metro de torque vieram também outras versões vou explicar tudinho para você e vou explicar principalmente porque que depois de tanto tempo a Land Rover Range Rover Tata Motors decidiu fazer um carro que contribui com muito para os lameiros e off-roaders mas também não deixa na mão pessoas da cidade como eu no vídeo do Jimny eu vi que muita gente não quer mais saber só de raiz e quer encontrar o off-road raiz e o urbano confortável em um carro só será que aqui enfim conseguimos te conto depois da vinheta e depois da vinheta também vou te mandar um recadinho segura aí e vai rodando na Iomansion do Ipiranga vai vai mas antes de eu começar a te mostrar esse super Land Rover Defender ou só Defender chame do que quiser até eu não posso deixar de te contar que há milhares de opções de carros maiores mais equipados e mais completos no irresistível mercado de semelhantes e que se você está pensando em gastar este baita valor no carro eu tenho uma dica incrível para você neste mês de abril clica no link da descrição e corre já para o feirão e Carros Itaú uma oportunidade imperdível de você fazer o melhor negócio da sua vida são mais de 200 mil ofertas para você escolher e você prefere um carro zero quilômetro mesmo né não tem problema isso porque no feirão e Carros Itaú também tem milhares de opções de zero quilômetros com taxas de juros a partir de 1,28 por cento ao mês e disponíveis em todo o Brasil gigante e sem porteira não tem como você não aproveitar a melhor oportunidade do ano para trocar de carro ou sei lá comprar seu primeiro carro com preços e condições imbatíveis coisa de quem tem mais de 15 anos de mercado com toda a segurança e confiabilidade de ser o próprio Banco Itaú quando você pensa em carros mas correm o feirão e Carros Itaú rola durante todo este mês de abril de forma 100% online no link da descrição ou seja feirão.icarros.com.br e no caso de financiamento você pode fazer a simulação no próprio anúncio do site escolhendo o valor de entrada e as parcelinhas depois é só imprimir e levar na loja é incomparável essa facilidade e essa agilidade na hora de comprar um carro corre para o feirão e Carros Itaú agora mesmo e e agora você vem me dizer que quer um semi novo mas tem medo de comprar e também não tem problema na descrição também tem um link de um vídeo no Instagram onde eu mostro tudo que você deve se preocupar para o que o seu carro semi novo carro esteja tão bom quanto um carro zerinho zerinho vem para o feirão e Carros é do Itaú sempre lembrando antes de tudo que a publicidade é o oxigênio do jornalismo que você gosta eu preciso te contar que este carro agora é disponível em oito versões sendo cinco com essa carroceria 110 tem duas duas com a carroceria 90 duas portas mais curtinha e uma carroceria 130 se fizeram defender maior do que esse e lá cabem oito pessoas em breve traremos para você ver aqui também no canal o 110 tem preços entre 717 mil e 820 mil reais meu Deus e um monte de gente reclamando lá já no longínquo 2021 que ele custava entre 450 e 500 mil tem versões S HSE HSE X Dynamic como essa e uma versão X um pouco mais voltada para o uso urbano Pois é apesar do nome X nem traz esses pneus lameiros aqui e tem também uma versão que comemora os 75 anos da marca Land Rover esta aqui custa setecentos e cinquenta e sete mil reais e se você perceber não temos mais Land Rover aqui na frente isso porque a marca vai começar a se chamar JLR vai ter um logo para isso Jaguar Land Rover isso deve ao fato de que não precisa ter tantas marcas assim dentro da mesma casa e também porque os carros ficaram muito parecidos na estrutura para ganharem em escala antigamente Land Rover Defender Land Rover Freelander e até o Land Rover Discovery esse um pouco menos tinha um jeitinho mesmo de Land Rover e os Range Rover eram os mais cabeçudões com motores maiores e mais sofisticação lá dentro até a linguagem visual era diferente isso se esvaiu então coloque aí na sua agenda que em breve teremos uma marca chamada Defender outra marca chamada Discovery porque Discovery tem a mesma plataforma de Range Rover e o Discovery Sport também pode ser que vire uma marca que tem em breve a a mesma plataforma do Range Rover Evoque vai vendo hein acabou essa bagunça que complica a gente faz a gente decorar textos de seis sete minutos para explicar bom agora vamos falar do Defender vamos né sim mas antes eu preciso acender estes faróis para você reconhecer que como sempre todo carro off-road que quer meter uma pegada retrofuturista e não abre mão de faróis redondinhos afinal o Defender sempre foi um carro que nos levou a lembrar do Série 1 lá de 1952 é tudo full-led bonito né faróis negrina também são de full-led tem essas partes aqui para mostrar como se ele tivesse uma armadura na frente que encara qualquer parada e temos também ângulo de entrada de trinta e oito graus a diferença para o carro a gasolina aqui ó X-Dynamic não tínhamos essa versão quando ele foi lançado apenas a gasolina mas a pergunta que fica é se você não ficaria maluco da vida para não falar outro para lavrão se tivesse vendido durante um ano um carro depois não trouxesse mais trouxesse só o diesel e quem comprou gasolina meu Deus do céu não foi barato bom paciência vamos falar de outras coisas ali na lateral antes não é possível passar em colume a este chão de ônibus que temos aqui mas é de plástico não suba e vale lembrar que ele manteve e obviamente esse visual quadradão com o coeficiente de arrasto igualzinho igualzinho de um container do madeiro 0,41 o CX bom 4 metros e 76 de comprimento veja na sua garagem se vai caber com três metros e dois de entre-eixos um baita entre-eixos mas nem por isso ele tem problemas com rampa assim ele tem o mesmo ângulo de rampa de um Suzuki Jimny 28 graus e 29,1 de altura do solo que pode baixar quatro centímetros na altura mais baixa para 25 ou pode subir sete centímetros para 36 na altura mais alta no off-road extremo quando você perde um pouco de tração ele consegue subir ainda mais não fiz essa medição mas deve chegar em uns 13 14 centímetros de toda forma ele vem com pneus bem lameiros tá bom dia 255 60 e rodas de 20 polegadas é um carro nada menos do que impressionante tanto na largura que chega nos um metro e noventa e oito quanto na altura onde ele chega em um metro e noventa e seis essa versão aqui está com um pacote urbano diferente daquela outra que tinha uma escadinha que na verdade do outro lado que eu até subi e mostrei para vocês como é que ficava no teto mas a época eu tava 10 quilos mais magro então e dessa vez é melhor não arriscar bela cor também este verde pangea sim a cor do primeiro continente deste planetinho azul e cheio de gente florida e com acabamentos brilhos uma pintura preta brilhante que a Land Rover ou melhor a JLR gosta de chamar de gloss daqueles brilhos que algumas pessoas põe na boca vamos dar uma olhada aqui atrás faz favor como eu já bem expliquei no vídeo do Jimny a roda está aqui fora não é para homenagear o EcoSport nem o Cross Fox é porque numa trilha você precisa de agilidade rapidez e de se sujar menos do que já está sujo então a roda porta fica aqui fica mais fácil para você tirar na hora que furar um pneu e esta aqui sim vem não só com uma mas com duas porcas parafusos de segurança e essa porta deveria ter uma maçanetinha deste lado aqui né porque na verdade eles colocaram desse lado porque vem no padrão da mão inglesa e eles dirigem do lado errado e para uma calçada do lado esquerdo assim você abre e fica mais fácil você ter acesso por aqui mas você para do lado direito como a maioria de nós paramos e vai ter que dar a volta nessa porta e deve ter aproximadamente um metro e lá vai pedrada tudo errado hein antes de falar do espaço do porta-malas eu preciso te contar sobre esses ganchos sim eles suportam boas puxadas e podem salvar muita gente a capacidade de engate dele é de 3500 quilos rebocáveis com freio maravilha hein aqui também eu gosto demais desse detalhe das lanternas que me lembram carrinhos de brinquedo assim como os escapamentos expostos aqui embaixo e parece assim ah deixa quebrar deixa esforço é brinquedo mesmo mas não é né ainda mais custando setecentos e cinquenta e sete mil reais meu Deus vai lembrar ainda que na versão 130x essa parte aqui é mais clara esbranquiçada cristalizada e o ângulo de saída é de 40 graus pois bem neste porta-malas temos esta proteção e eu tirei e não consegui colocar de novo e é prática é fácil mas vai tomar muito tempo do vídeo se eu for colocar para você e assim ele tem quatrocentos e quarenta e sete litros de capacidade puxando duas fileiras e dois na verdade não né dois assentos vamos para cento e vinte litros e é isso e para você ter acesso ao kit que vai permitir trocar os seus pneus tem que tirar esta tampinha aqui que fica embaixo e agora como é que tem que colocar agora tem que baixar o banco e colocar de volta é eu não vou dizer que eles fazem para complicar e na verdade foi bem facinho de montar bom agora vamos lá na frente porque eu preciso contar para você as diferenças deste motor 3.06 cilindros turbo diesel em linha frente ao 2.0 turbo gasolina engine em desempenho em consumo e mais umas coisinhas vem cá mas antes eu não posso me furtar e mostrar isto sim ele tem aquele mesmo sistema que você viu no Range Rover que pode suspender a suspensão para que facilite com que você pegue algo aqui dentro e vou te falar esse sistema é bem mais rápido do que a gente viu lá no Range Rover ou abaixar a suspensão para facilitar você colocar alguma coisa aqui dentro olha como baixa rápido que loucura não que loucura eu como um cara muito maduro certamente ia destruir estas bolsas de ar em duas semanas mostrando para toda a minha vizinhança agora sim vamos lá vou abrir o aqui e a gente já fala ouvindo aí beleza uma só pessoas da minha idade vamos abrir aqui debaixo cadê aqui a travinha olha que maravilha que coisa fácil e aqui está ele em genium aj 300d toda vez que tem um de indica que é diesel e é disso que estamos falando aqui 3.06 cilindros 300 cavalos de potência e nada mais nada menos do que 66,3 quilograma força-metro de torque disponíveis a apenas 1500 RPM quase nada bom vale lembrar que este carro aqui pesa um pouco mais de 100 quilos a mais do que a sua versão a gasolina com 2.0 com quatro cilindros e tem que lembrar né 26 quilos a mais de torque fazem com o tempo que ele seja bem mais rápido do que o seu antecessor eu fico imaginando quem comprou deve tá meu Deus do céu bom de toda forma ele fez 0 a 6 segundo o meu equipamento V-Box segundo estes pezinhos com tênis modernos até feio né tá moderno em apenas 7,2 segundos e segundo a JLR chega até 191 km por hora de velocidade máxima o consumo nas minhas mãos foi de 8,6 km por litro de diesel na cidade e 12,4 km por litro de diesel na estrada considerando que aqui temos 2.471 kg esse câmbio ZF de 8 marchas é realmente bem bom e bem versátil e tem que lembrar também que ele tem um alcance espetacular nada menos do que isso são 89 litros de capacidade no tanque isso faz ainda mais raiz no off-road você pode só entrar na cidade para abastecer depois de um tempão rodando pela terra isso faz com que passe dos 1.100 km de autonomia nessa média de combustível que eu fiz o que daria para que eu não sei direito sotaque gaúcho mas que é gostoso falar desse jeito é bom vamos dar uma olhadinha lá dentro para você recordar o espaço interno lembrando que não eu não caibo naquelas duas últimas fileiras e não vou ficar tomando o seu tempo para você rir da minha cara apenas isso e vamos dar uma passada mais rápida por dentro se você quiser no link da descrição lá embaixo tem também o link deste vídeo que eu fiz aproximadamente exatamente dois anos e pouco é exatamente dois anos e pouco é assim vamos lá vem com o papai e antes de entrar é sempre bom ressaltar para os fanáticos por técnica que sim temos discos de freio nas quatro rodas braços sobrepostos na suspensão dianteira e braços independentes aqui na suspensão traseira e que sim este carro é o considerado mild hybrid tem um super alternador lá de 48 volts que faz às vezes de cuidar de toda a parte elétrica inclusive dessa suspensão que sobe e desce e para você não forçar o motor e deixar o consumo melhor bom aqui podemos reclinar como você pode ver várias coisinhas de jornalistas ali e você põe em dois graus aqui a inclinação também pode recorrer para frente para não esmagar as pernas das pessoas adultas que vão lá atrás e não deixá-las como Zanat vamos lá ainda bem que eu deixei a suspensão mais baixa porque ela fica realmente muito alta aliás mostra aí em fast-forward em time-lapse del arco como que ele sobe e desce um montão e aí viu só e o quanto é legal né tem um carro com três metros metros e dois de entre-eixos animais de grande porte pululam de alegria sacodem pululam alegres quando vem que beleza pqpzinho aqui mom of all pqps aqui aos fanáticos por acabamento precisamos mostrar uma coisa aqui né aqui ó você que mete o pau no up ó a lataria aparecendo aqui no belo verde pangea né e agora ai dos parafusos apareceram meu deus que absurdo é para dar essa noção de rusticidade mas o cor do acabamento é palhaçada né é simplesmente um luxo como diria Ataíde Patrese a saletinha aqui embaixo porta-garrafas porta-garrafas aqui temos uma redinha para revistas e aqui temos bancos totalmente forrados com couro coisa linda que não entendi muito bem aqui bom aqui nós temos a saída de ar os comandos do ar condicionado e aqui embaixo não tem mais nada pai a saída de ar e cadê a saída chinas USB ah cadê 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 deixa eu ver tem aqui deixa eu ver não tem tem aqui também não tem é só é isso meu tem essas janelinhas extras aqui mas não tem saída USB para quem viaja aqui atrás é inacreditável é irritável o menos tem um apoio de braço mas ali atrás você tem três tomadas 12 volts que você pode conectar aquele plugue e colocar o seu cabo ali e tem mais dois cabinhos ali na frente que a gente já vai ver já ó mesmo com a tração 4x4 o assoalho aqui não é dos mais altos vamos lá na frente a reiterando não caiba lá atrás deixa para as crianças vamos lá ai que maravilha de interior esse interior é como a vida né como a vida deveria ser confortável agradável climatizado e cheio de que importa o objeto para você guardar pessoas podia ter mais alguns com tranca você trancar algumas pessoas bom estou aqui já mostrei bastante desse interior na outra feita que trouxemos aqui a versão 2.0 da gasolina mas precisamos contar algumas coisinhas vamos usar a nossa tec pics sim eles mantiveram este volante gigantesco que me lembra quatro raios opala quatro bolas aqui temos nosso painel de instrumentos o layout de exibição visor único e aí podemos também deixar aqui só com mapa e outras informações ali em cima podemos aqui também deixar só com mídia e podemos aqui também deixar só com assistências ao motorista sim ele tem controle de velocidade adaptativo temos também manutenção faixa e temos também controles de frenagem e alerta de frenagem de emergência você também tem um alerta de tráfego cruzado de colocar aqui e é essa câmera esse 360 é maravilhoso né e essa câmera esse sistema de câmera também é muito avançado pode por na lateral aqui pode por um pouquinho mais distante onde você vê o carro assim o chaparrel né louco demais tá louco queridos indianos tão bombando aqui o 3d e temos também câmera off-road para você ver direitinho o que está acontecendo ao pneu aqui ó está acontecendo ali atrás mas ou eu coloquei para frente tem uma câmera na frente também e ele começa a mostrar quando a gente e tem uma câmera na frente aqui ó nas laterais 180 e aqui 90 graus na frente é animal bem interessante quando você está no off-road ele vai mostrando para você os caminhos né onde você deve passar ou não e evita com que você pega uma pedra que você pode pode não ter visto enfim é bem legal eu vou voltar aqui o meu no layout de exibição voltar aqui visor duplo clássico como todo carro inglês que essa média é porque ficamos bastante tempo ligado manobrando fazendo as imagens que você viu e e também porque eu vim eu vou te mostrar como ele sobe a serra hoje você verá aqui a gente também pode mudar a cor de algumas luzes que incidem tanto na porta quanto no painel também pela central multimídia e a central multimídia tem coisas muito legais como todo Jaguar Land Rover no caso os últimos né você vai baixar um pouquinho aqui o ar o problema é que você só consegue baixar o ar pelo botão do passageiro se me irrita um pouco aqui que tal aqui que estão os botões para você subir e descer a suspensão aqui o Hill Holder Control para você desligar o controle de estabilidade caso você esteja em um trecho que você precise de tração e não pode ficar dando aquelas travadinhas e aqui você aciona a tração low é isso né é para você passar por terrenos um pouco piores do que o habitual tem também saída com baixa tração você está em uma situação mais pericletante aqui temos as dimensões do veículo beleza 5 e 2 de comprimento 5 e 2 eu achava que era 4 e 75 errei 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 2 de 11 é largura entre espelhos eu vi outra ficha técnica mas tudo bem segue o weight sensing aqui ele aguenta até 77 milímetros 770 milímetros 0,77 metros profundidade de acionamento é de 10 centímetros em modo wallet as câmeras assentos você pode fazer uma uma massagenzinha aqui na verdade isso aqui é ah isso aqui é o aquecimento e o resfriamento dos bancos não é de massagem não você também tem bancos aqui com diversas vias andoide alto apple carplay tudo sem fio navegação aclimatização mostra aqui para onde está indo o ar e temos aqui a manoprinha que ela é no painel não é aqui embaixo aqui embaixo temos o espaço opa não pode mostrar isso aí tira um belo porta objetos dois porta latas ou garrafas ali ó cabe uma garrafa de um litro e meio e aqui temos refrigerador tá geladinho é bom para deixar a GoPro aqui quando ela esquenta e aqui carregador de celular por indução pois bem isso tudo você já tinha mais ou menos conhecido assim como esse teto panorâmico bem grande retrovisor eletrocrômico e sensores de chuva o que você não viu ainda é como é a diferença na hora de acelerar e é isso que a gente vai ver agora nossa esse couro aqui também hein que esmero no capricho do detalhe e Deus está nos detalhes vamos lá subir a serra lembrando que já estamos aqui no pé da serra vou colocar o meu cintinho de segurança porque este sim salva vidas e vamos lembrar você que esse sistema Mild Hybrid não movimenta as rodas só ajuda assim o motor não perca um pouco da sua potência da sua geração de energia para comandar as partes elétricas e eletrônicas aqui e lembrando também que agora é dia de abraço sempre vou mandar um abraço para vocês que comentarem nos nossos vídeos um abraço para o Leandro de Trieste na Itália que chique hein rapaz do céu um abraço para o Cláudio de Cuiabá para o Fábio de Miami eu coloquei aqui no vídeo do Tracker mas o vídeo está só com duas horinhas talvez nem todos tenham chegado lá né para o Alessandro da Vila Maria mais um aqui é o Fábio de Miami só eu que estou sem áudio está muito louco mandar um abraço para quem para a Bibi Bernasconi nossa queridíssima Bibi mandar também para o Genival Porteiro mandar para o doutor Rafael Colseiro e mandar também para todos vocês que se inscrevem curtem e comentam neste canal mande sempre a sua menção de abraço que sempre farei nos vídeos logo subsequentes esse vídeo aqui está indo para o ar num sábado pode ser que no vídeo da quinta-feira tenhamos o seu abraço lá mande o seu nome se não for no se não estiver no seu nickname ali o seu perfil no YouTube mande também a sua cidade seu estado ou seu país e se a cidade for muito grande mande o bairro para todo mundo saber que você que recebeu este grande abraço vamos lá começando aqui a primeira impressão é volante grande já falei ele não tem aquele snorkel que tinha no 2.0 que a gente andou há exatamente quase três anos e não tem aquele ronquinho aquele mas olha o ronco desse diesel que gostosinho não que gostosinho esse carro tem uma coisa interessante ele não deixa você vacilar vacilou aqui vou dar uma erradinha aqui ele já dá uma matada no carro controle de tração e estabilidade extremamente pró-segurança o que sobe rápido é piada olha o Jack nunca brinca com o Jack vai para lá vai para lá o Jack elétrico está subindo rápido está subindo bem a senhora ali está acelerando bom a sensação é muito boa e aqui eu compreendo percebo perfeitamente o que os donos de Defender antigos diziam sobre essa coisa da rusticidade não está no acabamento não está em nada mas está nessa brutalidade assim apesar que o Discovery o Discovery não o Defender anterior não andava nada aliás tem algumas atualizações agora que eles colocam outro motor que fica um negócio bem impressionante enquanto que o carro anda mesmo naquela estrutura mais antiga mas isso aqui você sente que você está num carro mais bruto e é isso que o dono de um Defender quer ele quer sentir o ronco ele quer sentir uma coisa mais roca ele quer sentir que ele está com um carro que ele pode desbravar o mundo como o Defender sempre fez não é possível que você na sua idade não tenha visto nenhum Defender laranja da Camel do Camel Trophy sim é esse é isso que eles querem é essa sensação de pureza ainda que não pode se chamar um carro a diesel de puro mas eu acho que nessa configuração ele vai conseguir conquistar todos os que olharam para o primeiro e disseram ó não mataram o nosso bom e velho Defender 110 nossa e o que anda é assim assustador porque tem 2.400 quilos e ele anda como se fosse um sei lá um reneguia de esportivão freia demais também é óbvio que você sente que tem uma massa ali atrás que vai atrapalhar um pouquinho você na hora de jogar mais dentro de uma curva de não escorregar nada supera a física mas o que é gostoso de andar é um absurdo e muito seguro e apesar dos pneus de uso misto ter o gripezinho se você não tiver desafiando demais as leis da gravidade cara mais um que eu subo e entope o meu ouvido simplesmente espetacular olha esse ronco cara só nem põe imagina com esmor com isso aqui a delícia que deve ficar de andar pra quem se acostumou com os Land Rover diesel no off-road meu eu acabei de andar com o Land Rover Sport na versão híbrida com seis cilindros da gasolina e motor elétrico ele anda mais do que esse carro aliás bem mais mas eu não tive essa sensação gostosa de que estou tendo andando aqui e lá tem eixo traseiro estressante coisa que aqui não tem há quem diga que até deveria ter por causa do tamanho do entre-eixos mas acho que não eu acho que o cara que é raiz de Defender Land Rover estava esperando isso aqui meu que coisa excelente grandão ágil tudo que o cara quer e ainda com esses sistemas diversos aqui com diversas opções diversas variações de controle de tração de estabilidade de descida ou de subida cara um puta torque desse reduzida eletrônica exatamente uma caixa de transferência não tem mas eu tenho certeza que isso aqui sobe parede e com a reduzida eletrônica ele vai dobrar a força e vai ter sei lá 122 120 165 132 quilos de torque se fizer na mesma proporção de uma de uma reduzida de verdade vai ser tudo que o cara quer tudo que o cara quer baita ângulo de entrada baita ângulo central baita ângulo de saída ótima capacidade de submersão chegamos lá o Defender o Defender voltou o Defender voltou é eu não tinha desgostado do gasolina não eu até falo isso no vídeo que parecia ser um exagero parecia ser um exagero dos dos antigos donos de Defender exigirem que ele tivesse um diesel porque o gasolina andava muito mais do que o último Defender andou em toda a vida ainda que tivesse dois daqueles motores não ia andar como andou em gasolina mas aí você vem a Land Rover vem e oferece isso que espetáculo muito bom muito bom mesmo e ele é bom num nível que eu posso até estar cometendo alguma heresia mas ele é bom num nível simplesmente eu não sei se alguém já chegou lá bom eu vou continuar a nossa subidinha da serra e vou para lá no nosso QG para a gente conversar sobre exatamente isso aqui que ele virou é é comprometedor acho que até para os outros carros da marca será? eu vou pensando no caminho e já te conto enquanto isso só ouve que atmosfera que carro legal porra que a suspensão é boa pois é meu caro amigo youtuber espectador ele que já foi consagrado mundialmente pelo tanto que desbravou areias e desertos mundo afora hoje quer conquistar pessoas citadinas como eu e conseguiu eu não tenho dúvida nenhuma de que esta aqui é a melhor alquimia que o grupo JLR fez ele como um veículo a diesel obviamente ele é mais versátil e mais legal de andar do que por exemplo o próprio Range Rover e sim esse sistema híbrido fez com que ele não fosse tão beberrão mesmo tendo um 6 em linha turbo diesel ali embaixo sinceramente eu acho ele melhor até do que o Jeep Wrangler mas você tem que considerar que ele custa 260 mil reais a mais e vale cada centavinho obviamente eu ainda não andei na versão 130 um pouco mais alongada mas tenho na minha cabeça que quem vai fazer esse tipo de aventura não quer tanto assim um carro tão maior e tão grandão que vai perder ângulos de saída e também vagas em alguns lugares de toda forma se eu tivesse essa grana e eu fosse sim um Urban Off-Roader raiz este seria o meu carro e fim de papo e com esta bomba nós ficamos por aqui sigam-nos as redes sociais o meu Instagram é arroba janacleta o Instagram do canal é arroba roda tv para dúvidas mais profundas parcerias, parcerias e parcerias como essa que eu faço com o Feirão e Carros Itaú mande e-mail para programarroda arroba gmail.com tá certo? gostou dos abraços né? né? mande seu abraço sua cidade se a cidade for muito grande mande o seu bairro que eu falo sempre em algum momento do vídeo óbvio para você assistir tudo tchau 3, 2, 1, 1 valendo ligar o farol ligar o farol Obrigado, Farol. Vamos, filhos. Temperamental, ingleses temperamentais. Ingleses não, indianos, né? Três, dois, um, valendo. Então, como? Um, três, dois, um. Três, dois, um, valendo. Mas antes eu não posso me furtar e mostrar... Furtando minha cabeça não, né? Três, dois, um, valendo. Eu acho que o cara que é o raiz do Land Rover, da marca... Nossa, tá caindo o túnel. É que eu vou parar ali e vou arrumar toda essa porra.